E aí pessoal, beleza? Bom, a gente tá aqui mais uma vez, mais um videozinho aqui um pouco diferente hoje, né? Hoje eu queria mostrar umas duas partidas pra vocês aqui e também queria falar algumas coisas aqui no começo do vídeo Que é o seguinte, pessoal, vocês têm visto aí eu fazendo live, né, de oficial, né, jogando oficial basicamente todos os dias Vocês têm visto tudo que eu venho enfrentando aí nas partidas Mas eu sei que não é todos, né, não é todo mundo aqui no canal que consegue acompanhar as lives todos os dias e saber como tá acontecendo E também tem muitas pessoas que não jogam mais e que não estão cientes, de repente, né, de tudo que vem acontecendo no jogo Então assim, o que aconteceu há um tempo atrás? A própria Valof, né, eles divulgaram, fizeram uma enquete lá, né, pra ver qual one sheet, né, a gente queria que eles colocassem Se era o Battle Eye ou se era esse N-Protect que é o que tá agora, que é uma porcaria, né, basicamente não tem anti-sheet no jogo E eu não sei qual foi o resultado da votação, mas teria que ser o Battle Eye, né, que era o antigo, que era melhor do que esse Conseguia até ali segurar um pouco dos hacks, tinha hack, tinha Mas não era tanto quanto agora, porque agora você tá infestado Você inicia uma partida oficial, às vezes é 2, 3, 4 hacks na mesma partida Tipo, é hack contra hack, entendeu? O cara que conseguir matar na faca ali mais rápido, acaba ganhando a partida Então assim, eles falaram, né, que vão dar, né, falaram que deram mais uma chance pra esse anti-sheet agora, né, esse N-Protect Então tipo, como é que você dá uma chance pra um negócio que não tá funcionando, entendeu? Esse N-Protect, né, o Game Guard, ele só consegue bloquear alguns tipos de macro e auto-click Ele não bloqueia contra hack Então qualquer tipo de hack feito pro Combat Army, se você baixar, infelizmente você vai conseguir usar, entendeu? Eu não tô falando isso daqui pra, tipo assim, ah, deixa os caras usar Não, eu tô falando porque é a realidade, entendeu? Então tipo assim, a empresa basicamente caga pro jogo Isso já é assim há muito tempo Então assim, eu vou deixar duas partidas rolando Foi uma partida de 5 minutos e uma partida de 3 minutos, tá? Eu vou deixar rolando aqui Pra vocês verem o que que tá acontecendo Então tem gente que, tipo, chega no chat da live e fala Nossa, eu tava querendo voltar a jogar, mas Diante disso, já não quero mais E eu concordo, cara O cara que fala que para de jogar por conta disso Cara, eu vou total razão pra ele Não... Quem tá me dando mensagem aqui, tio Minha mãe Então assim, é... Eu não estou falando isso, querendo fazer com que as pessoas saiam do Combat Army Também não estou induzindo você a voltar a jogar Combat Army Eu tô querendo mostrar a realidade pra que se você voltar a jogar ou não Você tenha ciência do que está acontecendo, entendeu? De como está o jogo, tá? Isso daqui que eu vou mostrar pra vocês é a realidade das partidas oficiais Se você for jogar lá no Bravo, for jogar Eliminação, Capitão Bandeiras, Air Sol, essas coisas É um pouco mais de boa Porque a grande maioria dos hackers se concentram nas partidas oficiais Tá bom? Mas é isso pessoal, eu vou deixar essas duas partidas rolando aqui pra vocês verem como foi Foi duas partidas de live, tá? E... Cara, coloca aí nos comentários o que vocês acham Se vocês acham que o jogo vai fechar Quanto tempo vocês acham que o jogo vai durar Tudo na vida um dia acaba Claro que o Combat Army um dia vai acabar Mas tá todo mundo falando que o Combat Army vai fechar desde 2018 Por exemplo, e o jogo tá aí ainda Então o jogo pode ficar assim por muito tempo ainda, né? Mas enfim pessoal, eu quero saber a opinião de vocês Coloca aí nos comentários Deixa o like se você gostou É... enfim Talvez vocês realmente não gostem muito desse vídeo, né? Porque é um vídeo De hack praticamente Mas é isso pessoal Fique com o vídeo, valeu e é nóis Nossa, tem dois arrobas no meu time e um no outro time É três arrobas Dois no time e um no outro Ah, já era, mano Tem que fazer Será que esse um arroba aí consegue peitar os dois daqui? O cara já mandou Arroba FDB Entra no canal do Neo E entra no membro dele Pula ele Vai ele Nossa, velho É três arrobas, mano Pode ser o top 1, top 2, top 3 Não, top 1 não é porque eu tô Não, pera, não sei É, pode ser sim Pra saber, mano Eu quero é que se lasque Dá pra ter 50 movimentos de item de cash Não, 250 Olha ele aqui na minha frente Olha um arroba aqui Olha um arroba aqui Deixa eu ver se ele não tá defusando o invisível aqui Não Não, ele tava na porta Ah, ele tá aqui Ele tá aqui Porra, ele tá aqui Ai, tem três Mas quem que vai ganhar, você acha? Não sei, tem dois no meu time e um no seu Pô, não adianta plantar não, velho Ele vem defusar, ele não morre, velho Olha o tarroba ali O arroba do time tá ruxando, velho Ah, o arroba aqui Acertei ele Olha o arroba do nosso time tava plantando Mano, o arroba do nosso time nem invisível é, mano Pra você ver o nível do nosso time Você tem direito a uma escolha Diarreia por três dias Ou defecar igual pedra por um dia Defecar igual pedra Defecar a pedra por um dia Acho que é um pouco menos pior, velho Vai machucar, mas você não vai ficar três dias Nossa A divisão é quem mais tem ponto vai pro off E quem tem menos pro bravo Basicamente, vai jogando um pra cada lado O primeiro com mais ponto fica de alfa O segundo com mais ponto de bravo O terceiro de alfa O quarto de bravo Vai jogando um pra cada lado Ah, vocês são tão merda que dois perdem pra um Ai Nossa, o plant tá no esgoto, eu tô defusando É que com o item de aluvial Não consegui muito move speed Vi que os itens de cache dão mais Sim, com cache você consegue mais coisa Mais melhorias Hoje o Cear faz 15 anos, você sabia? Exatamente hoje? Sabia não 15 anos de hack Início da rodada Oh, ficou bravo Ficou bravo, hein Nossa GM, GM Cadelo KKKKK Ih, deu ruim Deu ruim, deu ruim, deu ruim GM Cadelo, deixe comigo Início da rodada O nosso time é muito fraco Nossa, tem dois Nossa, calma Início da rodada Vamos ver, vamos ver Quem vai ganhar, quem vai ganhar a treta A equipe alfa venceu Ó Nosso time tá chegando Ele tá indo lá Ó, tô falando Dois é melhor que um Início da rodada Mas esse aqui não tá fazendo nada também Deve ser VM Deve ser VM Tem uma sala de BD pra jogar com os inscritos Tem a quantidade descontrolada de hack que matou o jogo Acredito que sim, mano Só aqui tem três Dois no meu time e um no outro E todos invisíveis Mas sim, acredito sim que teve outros fatores Como uma empresa não cuidar do jogo Tá vendo? Esse aí, nesse hack aí não peitou não Nosso hack aqui é melhor Vai tirar O cara mandou, deixa comigo Meu Deus, mano Caralho, que merda Ganhei dez pontos Sem fazer absolutamente nada Que jogo podre, mano Então os cara caga arma igual antigamente? Sim! Alguém peidou Peidaram, eu ouvi também Eu também, alguém peidou Eu escutei Ó, uma roupa em cada time agora Um lá e um aqui Vamos ver quem vai ser o mais forte Arroa, tem chuteu da estresse? Não, não fui eu não Alguém fez pip Eu escutei Eu escutei O cara que mais acabou com o jogo foi o TH? Sim, né? Hacking Ó, tem um arroba pra cada lado Inimigo atingido Recomendo o meu game Ah, o Brotarit caiu aqui Ó, o Brotarit falou Recomendo o meu game Ó, o hack ali Ó, o hack aqui Aqui, aqui, ó Cadê? Cadê? Perdi A bomba foi plantada O Brotarit falou que aqui não tem hack Ó, cadê? Aqui, ó Não dá pra ver Aqui Você é ridículo Rafa deve ter uns 15 anos Ah, pela voz não parece não Parece ter mais É, tinha cuidado Você pode ser preso Tá off o hack? Ah, tá off sim Tá muito off os hack Tá ligado? Os caras tá comendo nós Ele tá se matando Ele tá se matando Porque eu tô aqui Tá ligado? Ah, mano Vamos dar no game então Aproveita que o hack tá se matando Aí todo mundo dá no game Vamos ver Meu time tem dois off Não, mas daí Nós dá no game aqui Vamos ver Quem é Rafa? É uma pretendente do team É não Não vai acabar com a vida de ninguém É do clã? Não Direto ela cai Como é nas partidas Se eu te namorasse ela Eu não recrutava Ele chamou ela pro TS Ela não vem Ela não vem Ela falou que o primeiro Ela tem vergonha Segundo Se ela ouve Ela fala E se ela fala Ela não ouve Não sei que porra de coisa É, isso aí Eu não entendi Achei que era deficiência Achei que era alguma deficiência Meu Deus O hack tá dando no game Contra o outro hack Tá ligado? Só o mesmo que tá Início da rodada A equipe bravo venceu Ah, o hack tá aqui na base Já, ele veio ali O cara anda pelo meio das paredes Tá ligado? Início da rodada Apresente-se Ah A equipe bravo venceu Você contou? Eu acho que não contou não Não Tchau